Lá vem o faraó, na frente de Israel, quem chegará primeiro? Mas lá vem o faraó, o que aconteceu? Israel chegou primeiro Mais uma coluna de fogo no meio da noite Seguia Israel, no meio do caminho quebrados para a mão Israel prevalecia, mas na frente seguia Israel, mas na frente seguia Tornou-se dia, lá vem o faraó Para o Deus, mas lá vem o faraó, o que aconteceu? Para o Deus, e o Israel chegou Eu quero missa o Luiz, cantar comigo, bem bonitinho Toda a honra, toda a glória